Hoje, a Bela está completando dois aninhos e eu decidi fazer um café da manhã na cama pra ela. Sabe, nesse momento passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi com ela. Do nascimento, da gestação, de como foi e tem sido maravilhoso. De como ela realmente tem sido um arco-íris na minha vida após a perda do nosso bem, né? Então, eu sou muito grata pela vida dela. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. É um presentão de Deus. E pra vocês que me acompanham lá no Instagram, já sabem que teve uma festinha adiantada por conta do quê? Da nossa mudança, né? Estamos de mudança de estado pra Pernambuco e decidimos adiantar a festinha dela. Porém, o aniversário dela não vai passar em branco e eu vou levar vocês. Quero compartilhar tudo com vocês esse momento especial. Pra mim é especial, gente. Então, eu vou fazer um café da manhã pra ela, vou levar na cama lá pra ela, vou mostrar tudo pra vocês. E à noite, vamos lá na casa da minha mãe que eu pedi pra ela fazer um bolinho do tema, do desenho que ela tá gostando. Coloquei as imagens assim e ela escolheu o tema. Pronto. No aniversário dela foi o tema do desenho Bluey, que ela ama tão bem. E ela amou a festa. Tem várias fotos lá no meu Instagram. Vou deixar aqui pra vocês irem lá me seguir. Aliás, se inscreva aqui no canal, clica no gostei e me siga lá nas outras redes, né? Pensa no tanto que essa menina ficou encantada com a festa dela. Ela realmente aproveitou, ela brincou. Ai, gente, ela ficou feliz, ela dançou. Foi tudo pra mim, sabe? Porque eu queria mesmo que ela tivesse aproveitado assim. No primeiro aninho eu gravei tudo pra vocês, só que eu não aproveitei nada, gente. Não aproveitei nada. Foi uma correria. No final do vídeo eu comentei com vocês que eu não tinha aproveitado nada. Então, dessa vez eu fiz diferente e consegui aproveitar junto com ela. Bora fazer esse café. Bela tá dormindo. Felipe tá dormindo. Não quis acordar ele. Ontem à noite já preparou um bolinho pra fazer o café da manhã dela. Nós fomos dormir quase quatro horas da manhã organizando tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá. Deixa eu fazer um mini tour pra vocês verem a atualização da nossa mudança, né? A cozinha está assim. E aí depois que a Bela acordar eu falo pra vocês o que é o quê, né? Porque vocês estão vendo que tem cantinho aqui, tem cantinho aqui, tem cantinho ali. Pra onde vai o quê e o que vamos levar, o que já vendemos também. E aí depois eu comendo com vocês. Vou fazer primeiro o café da manhã dela. Mas tá assim por enquanto. Mais organizado do que ontem. Vocês não têm noção. Olha o tanto de lixo aqui, ó. Que eu tirei ontem. Passei pano ontem, né? Porque é melhor pra ela brincar. Ela gosta de andar descalço. Então, nosso pé tava ficando muito preto. E tá assim por enquanto. Ó. Tem bastante coisa pra minha mãe levar. Bastante coisa pra gente levar também. Tem coisa aqui, ó. Tá vendo? E aí depois eu falo pra vocês o que minha mãe vai levar, né? O que eu vou vender e o que eu vou levar também. De madrugada, Felipe assou o bolinho de mandioca. E olha só. Hum, que delícia, gente. Eu gosto muito desse bolinho. Comi os dois pedaços aqui. Pensa como tá gostoso. Olha isso. E aí foi pra colocar no café da manhã dela. Nós compramos um muffin pra colocar a velhinha em cima. Olha. Quando anoitecer, nós vamos levar ela lá na casa da minha mãe. Porque eu pedi pra fazer um bolinho, né? Como eu falei pra vocês. Então, a gente vai comemorar primeiro no café da manhã. Aí eu vou encher a bexiguinha de coração. Tem esses pratinhos que eu separei. E tem suquinho. Eu vou colocar pãozinho com queijo, bolachinha, um danoninho. A única coisa que eu não tenho é aquelas bandejas próprias de café da manhã na cama. Mas eu tenho essa, que é a bandeja dela também. E tá bom, né, gente? O importante é que eu vou fazer de coração. Vou colocar nesses potinhos aqui porque a gente já embalou. Já embalamos tudo. Olha aqui. Olha, não tem mais nada pra contar a história, gente. Tudo, tudo, tudo. Então, eu vou fazendo esses pratinhos aqui que eu comprei pro aniversário dela semana passada e sobrou. Não acredito. A vela veio quebrada. Ah, não. E agora eu tentei colar esquentando no fogo, mas eu não consegui. Eu tenho uma outra vela ali, mas ela é maior. O que ficaria bonitinho seria essa daqui, né? Que delicadinha, ó. Que aí ia dar certinho aqui, ó. Ai, que pena. Vocês estão prontos pra ver? Tô vindo aqui na luz pra mostrar melhor pra vocês como é que ficou. Mas foi o que eu consegui. E ficou assim. Ela acabou de acordar. Não deu tempo de acordar ela. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei da Noni. O que é só em ocasiões especiais. Porque o da Noni que ela toma mesmo é esse dali, ó. Sem açúcar. Suquinho. É goiaba. Esta aqui é um tipo de salgadinho sem sal e sem açúcar. Que ela gosta. É tipo um lanchinho. Um muffin. Com a vela que deu errado. Mas tá bom. Coloquei o bolo de mandioca, bananinha com leite em pó e bisnaguinha com mussarela. E ficou assim. Espero que ela goste. Vamos lá ver a reação dela agora. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho, faço o preto. Fecha o olho. Fecha o olho. Doi. Fecha o olho. Três. E. Fecha o olho. Um. Tôra. Uau Uau, filha Parabéns Parabéns, meu amor Parabéns Parabéns Parabéns, filha Vamos colocar parabéns? Não Deixa o pai acender aqui Pra você assoprar a velhinha Não, tá bom Acho que ela quer comer primeiro Ela quer comer, então Vamos comer Gostou, meu amor? Senta aí Esse aí não é de comer não, viu? Ó, pãozinho, filha Olha aqui Pãozinho Com queijo, bolo Banana Danone Danone Suquinho Abri Tá vendo só? Ela preferiu esse dali Do que esse aqui, ó Ela gosta Ela quer um monte de coisa Ela quer provar tudo Fala, bom dia Bom dia Linda 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 Vamos cantar parabéns Não Não Acho que ela não tá de bom humor ainda Não comeu Acabou de acordar Essa folia toda Não é? Sim Tá tudo bem É, vamos cantar parabéns A calça sujou de suco Pronto É queijo, filha É pãozinho com queijo É, é pra morder, tá bom? Morder Isso É que o que ela gosta mesmo É pão puro Pão francês Sem nada É esse tipo de pão que ela gosta Ela não tem frescura assim Gente Ela gosta de vitamina de banana De leite De caixinha com leite em pó É Ela não come assim besteira, né Felipe? Leite 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 Que é leite Tá lá em cima O leite dela na mamadeira É que eu não coloquei Pra não ficar muita coisa Você quer leitinho? Não 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 Tá bom Então toma o suco Puro, puro, pú, 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 pú! pirulita pirulitinha que pirulita 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 ae bela bela tubarão tutururu do que será que vai ser o bolo da bela verdade E queima, né? É louca! Eu não vou acender a outra porque é essa que é nova. Vai! É um, é dois, é três e... Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito ganho. Já chega. Vem, a sua pravelinha, então. Não. Vai, assim, ó. Vem, aqui, ó. A sua pravela. E pravela, tudo! Então, como é que é? É! É benção! É benção! É benção sobre benção! É graça! É graça! É graça sobre graça! De Jesus! Bela! Bela! A sopa, Fia! Vamos cantar de novo. Peraí, peraí! Não, vai ver o tempo! Tá bem, tá bem, ela? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos danos de vida. Não, vai ver o tempo! Não, vai ver o tempo! Tudo! E como é que é? É! É benção! É benção! É benção sobre benção! É graça! É graça! É graça sobre graça! De Jesus! Bela, bela! Bela, bela! Bela, bela! A sopa, Pai! Eita! De novo, Pai! A sopa, de novo! De novo, de novo! De novo, força! Força! Assopra! Eita, quase lá! Vai de novo! Vai de novo! A sopa, a sopa! Vai assim, assim, ó! O bicão de assoprar! Joga todo o baixo pra fora! Eita! Vai! Assopa, assopa, assopa! Aí! Tem que assoprar primeiro! Um, dois, três e... Eee! Agora foi! Ela queria que eu ficasse bem sentadinha aqui com ela, né? Ai, que lindinha! Vai ser muito linda! Vai ser muito linda! É, que número é esse? Quantos anos a Bela tá fazendo? Quantos anos a Bela tem? Dois! Dois! Uma curiosidade sobre a Bela! Ela gosta que eu aperte ela e não gosta que o Felipe aperte ela! Eita, um! Eita! Ai! Tá bom! Vai estar, Mário? Ai! É que é assim, ó! É que é assim, ó! É que é assim, ó! Tá vendo? É que é assim, ó! A diferença de tratatinho! É que é assim, ó! Como é que fala? Ela fala assim Vem aqui mamãe Vem aqui papai Abre aqui O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Por favor Obrigado Alguma coisa que ela pede pra gente Aí depois ela fala obrigado E a gente não pede pra ela falar, tá? É assim Fala obrigado Obrigado Era nítido o que ia acontecer Nossa Ela tropeçou aqui Tá bom Vamos descer Agora sim Consigo falar com vocês melhor Mais alto Vocês sabem que eu gosto de falar mais alto Então vamos lá, deixa eu explicar pra vocês Como é que tá dividida aqui nossa mudança Isso aqui é pra minha mãe levar Na verdade essas aqui são as minhas malas Que eu comprei Tudo isso aqui que tá aqui no cantinho Inclusive a mesa é pra minha mãe levar E tem bastante coisa aqui Vendo? Agora Nós decidimos Que vamos deixar Os nossos móveis aqui Por exemplo O rack nós não vamos vender Mas nós vamos deixar aqui Pra levar depois O que nós vamos levar agora mesmo Tá aqui Tudo isso aqui É o que nós vamos levar agora Os panos de bunda É isso mesmo Brinquedo Produtos que a gente usa Roupas E aqui tá As minhas coisas Do Felipe e da Bela Do Felipe não tem quase nada Coitada É mais minha e da Bela E aí tem pano de chão Tem toalha Lençol É isso que tem aqui agora As plantas Eu vou dar pra minha irmã Todas elas Essa sapateira também Eu vou dar pra minha irmã É... Aqui tem sapatos E aqui Tem esse carrinho Que Eu acho que eu vou dar ele Esse carrinho era do bem E eu acho que eu vou dar ele Tem plástico bolha Aqui ó Tem caixas vazias Tem o Felipe aqui Mas eu não tô à venda não Porque também queria comprar O que queria? A lavar louças Eu vou vender pra minha irmã Né? Gente, por mim eu daria tudo Mas tô precisando de dinheiro também É... A geladeira eu já vendi O micro-ondas Já vendi Ele ficou com a dona da casa Dessa casa aqui Que nós moramos Ela falou o que? Que eu vendi pra minha irmã Ah E é isso Lá em cima não tem mais nada Só o guarda-roupa pra desmontar E o guarda-roupa da Bela Pra desmontar também Isso aqui eu falei, né? Tudo que minha mãe vai levar Essa mesa aqui Nós queremos vender ela Então nós vamos deixar Na casa da minha mãe Pra conseguir vender E aí a nossa cama Nós vamos deixar pra lá também Só que não vamos vender Nós vamos mandar um transporte buscar Porém nós vamos ir primeiro O que acontece Deixa eu explicar pra vocês Por que que nós decidimos Não levar as nossas coisas, né? O plano de início Era vender tudo Tudo, 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 tudo E só com as roupas Mas Eu quis ficar pelo menos Com algumas coisas Que nem Eu vou ficar com o guarda-roupa da Bela Vou ficar com o rack E o painel E a cama E o sofá que vai chegar Pois é Comprei um sofá Antes de saber que ia viajar E aí ele vai chegar É Eu vou ficar com o sofá Esse sofá eu vendi pra minha irmã Bem baratinho Fogão Que ela vai mudar Pra casa nova dela, né? Tem algumas coisas Que eu quis vender Quis passar pra frente Que nem a mesa Lava louças Nosso guarda-roupa de casal A cama infantil da Bela Que a Bela nem chegou a usar E todos os móveis Estão assim Novos, gente Não tem Marca de uso Assim Não tem risco Todos os móveis Tem menos de um ano de uso Ou um ano de uso Que nem a mesa Fez um ano de uso A lava-lousa ainda vai fazer O guarda-roupa ainda vai fazer Então são móveis assim Todos os novos O que eu não consigo dispensar Assim É a minha cama Eu gosto muito da minha cama E se a gente for levar tudo Tudo Fazer uma mudança assim Em particular mesmo É mais de 16 mil reais Eu fiz uma cotação Em mais de 5 empresas de transporte 5 Isso mesmo É Então a gente vai deixar aqui Na minha mãe Na minha cunhada Guardadinho Brulhadinho E a gente vai se ajeitar lá Porque tem outra coisa Que eu vou contar pra vocês Aconteceu algo Que a gente não esperava também A gente ficou bem chateado Com isso Já tínhamos assim Alugado Entre aspas A casa A moça maravilhosa Que mora lá Estava segurando a casa Pra gente Mas devido a um problema Que eu não consigo contar Agora pra vocês Mas a gente ficou bem chateado Com isso Atrapalhou todos esses planos Sabe Já tava tudo certo A gente já ia de mudança Pra lá mesmo Pra esse endereço Ai A gente ia morar Com os meus sogros E tudo Mas agora mudou os planos Então chegando lá Vamos ficar alguns dias Na casa dos meus sogros E procurar as casas Porque eles não anunciam muito Eles não colocam muito No Facebook Em sites de aluguel de casas mesmo E daqui Mostra só casas de temporada Ou seja Se você quer ir viajar pra lá Né? Ai tem bastante casa Assim pra alugar Mas pra alugar anual É bem difícil E é isso Basicamente essas informações Que eu tenho pra passar pra vocês Nós vamos de carro Daqui quatro dias Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Eu creio que vai dar tudo certo E é isso aqui Que a gente tem pra levar no carro Vocês acham que cabe? Eu tô achando que não cabe Ali ó Tem um monte de saco a vácuo Tão vendo? A gente vai puxar com Um aspirador de pó Pra eles diminuírem E essa foi a intenção Pra caber mais coisas Né? Ei Bela Bela Nem vai passar a pomada não Filha E deu a largada Dos pratos de copos Descartáveis Já embalamos tudo Então agora restou A gente ter comprado isso aqui E os copos né Pra não ficar tirando E lavando E colocando Tirando Lavando E colocando Fiz um pãozinho Com queijo Eu gosto do queijo Assim ó Bem tostadinho A Bela Tomou um copo de leite Comeu pão Que ela gosta gente Ela pegou o pão francês E o copinho de leite E também pediu Pra assistir um pouquinho Aí nós estamos aqui Tomando café E agora O Felipe vai começar A montar o guarda roupa Da Bela Ó Desmontei A Bela tá aqui Essa cama aqui Vai pra casa da minha mãe Né? E aqui tá bem vazio Esse quarto Já tá vazio Olha o eco Banheiro E aqui só tem a cama mesmo Que ela vai vir retirar Guarda roupa Que ele vai desmontar E o banheiro aqui Também tá vazio É o Luca É o Luca Ah, chamada de vídeo Deixa eu ver Olha o Luca falando com você Tá dando parabéns Fala obrigado Fala obrigado Fala obrigado Obrigado Assim O Felipe começou Eu tava dormindo Eu tava dormindo Dormiu na hora do Meu Deus Ela dormiu muito Aqui ó Sim E preciso dar um banho Nela Né? Pra gente ir lá na casa Da vovó Nós vamos na casa Da vovó Eba Só que também a Bela Tá ruimzinha de comer Viu? Acho que é a fase Porém Agora que ela não almoçou Tá cheia de fome Ela come assim Quando ela tá cheia de fome E acendia a luz Ficou melhor, não ficou? Foto Foto Oi Oi Boa noite Acho que ela só sabe falar Mas bom dia Bom dia Fala bom dia Bom dia Fala eu Eu Vou Na Minha Minha Vovó Vovó Ê Ê Hum Que delícia Tá comendo cuscuz com frango Olha como tá linda essa princesa Olha o sapato dela Mostra o sapato pra mãe Não Olha como você tá linda Olha eu tomei banho Olha o pé molhado Você tomou banho? Não É Da vovó A casa da vovó A vovó É A casa da vovó A casa da vovó Essa aqui é A luz A luz A luz Tá noite né Não vai enxergar nada Vai ficar muito ruim A qualidade do vídeo Pra onde você tá indo Bela? A boca Ela chama o meu sobrinho de Bocó Não casa o primo dela Ela chama ele assim Ela sabe que o nome dele é Luca Mas ela chama ele de Bocó A casa da vovó 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 Você vai na casa da vovó? Ela vai falando até lá A casa da vovó A casa da vovó Chegamos 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 Vem ver o bolo Vem ver o bolo Não Não era pra ver depois Cheguei Cheguei Falei Fala oi para o vovó Fala oi vovó Quem é ali? Quem é? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Esse é o peixe Quem é esse? Tubarão? Está vendo só o peixe Olha o bebê tubarão lá Bela, bela, tubarão Fia, olha o seu bolinho Que lindo Olha Do jeito que você pediu Gostou? Bela, bela, tubarão Nossa, hoje ela está cheia dos não Olha que lindo Que lindo Esse é o do Esse é o do Vocês estão comendo cachorro quente? Eu tenho cachorro quente Hum, que delícia O que ele já estava comendo já Ah, é porque eu acordei já era mais de seis horas menina E tive que dar comida para ela Eu trabalhando e as damas dos meninos Ai, ficou lindo Olha Olha Está escrito Está escrito Bela Olha 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 Bela, tubarão Esse balão deu um charme, não deu? O que foi? Foi difícil de encher? Fôlego As bichinhas pequenas Quer um suquinho, Bela? Você quer pão? Não Suco Suquinho? Suquinho Qual que é a senha daqui? A senha Ela não está vendo Não estou vendo Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra nada Então como é que é? É É benção É benção É benção sobre benção É graça É graça É graça sobre graça De Jesus Bela 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 Assopra a vela, filha Vai Assopra Vai Um, dois, três e... Vai Um, dois, três Vai Bela Vai Acender de novo Acendeu Vai de novo De novo Um, dois, três e... Vai Um, dois, três e... Vai Vai Não Não vai Com a mamãe Com a mamãe Vai Não Tapa Tapa Vai Vai Acender Vai Acender Vai Acender De novo Vai Acender De novo Bela Bela Apaga aí rápido Te ajudo Ela não Acendeu Ela não Quer que acende Vai Acender Acende Acende Acendeu 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 Eeeee 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 Mostra o balão A luta de todos os dias é essa Um bom dia Um bom dia Um bom dia Um bom dia Então vai Um Dois Três e... Bom dia Bom dia Tudo bem? Não Não Claro que ela fez Não Já estamos em casa Já estamos em casa E agora nós vamos dormir Boa noite Um beijo Fala se vocês gostaram do vídeo Até o próximo Se inscreva Inscreva Clica No No Gostei No Gostei E Siga Lá No Insta Um beijo Um beijo Assim ó Um beijo Mandar beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Ai Eu já falo Tchau